Onde está o Gaston? Gaston, você está aí? Você quer brincar? Vai, Gaston. Pega o graveto. De novo? Gaston, está demorando muito. Sim. Onde ele está? Princesa Holly. Para casa. Ah, é a Baba Plum. Bem, vem para casa. E agora é a minha mãe. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Oi, pessoal. Vamos brincar com o Gaston. Sim. Gaston. Está vazia. Onde está o Gaston? Gaston. Gaston. Bom dia, crianças. Por acaso alguém viu o Gaston hoje? Não. Alguém aqui viu o Gaston? Não. Por acaso alguém viu a Joaninha? Não. O Gaston está perdido. Babá. 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 Você viu o Gaston? Gaston? Não. Pensando bem, eu não o vi o dia inteiro. Ele geralmente chega para o café da manhã bem cedinho. Mas nem tocou na comida. Gaston está perdido. Não se preocupe, Holly. Podemos achar o Gaston olhando em uma bola de cristal. Vamos usar esta aqui. Isso é um globo de neve. Com uma pequena torre Eiffel dentro dele. Sim. É lindo. Não é mesmo? Prontinho. Está nevando em Paris. Parece que estamos lá. Mas como um globo de neve pode achar o Gaston? Ah. É aí que entra o passe de mágica. A neve está sumindo. É a caixa do Gaston. E esse é o Gaston. A bola de cristal está nos mostrando tudo o que o Gaston fez ontem. E assim podemos descobrir onde ele está. Muito esperta, Babá. Não sou só um rostinho bonito. Onde ele está indo? Esta sou eu alimentando o Gaston ontem. Bom dia, Gaston. Aqui está seu café. Ah, menino faminto. O que seria de você sem a minha comida? Aonde está indo agora? Ele está na aldeia das fadas. Bom dia, Gaston. É a minha mãe. Aqui está o seu café. Ele tomou dois cafés da manhã? Achei que eu era a única que o alimentava. Tchau, tchau, Gaston. Ele saiu de novo. Ele está na grande árvore dos duendes. E esse é o duende ancião sábio. Ah, Gaston. Eu não me esqueci de você. Aqui está seu café da manhã. Não acredito nisso. Ele tomou outro café da manhã. Ah, ele saiu de novo. Não é possível que tome mais cafés da manhã. Olha, ele estará a creche. E essa é a senhora Faderenguil. Aqui está o seu mingau, Susan. Susan? Boa menina, Susan. Pelas minhas contas, foram quatro cafés da manhã. Eu acho que o Gaston precisa de muita comida. Porque ele anda muito de um lado para o outro. Olha, ele pegou no sudo. Não é para menos, depois de comer tanto. Olha, somos nós. Sim, realmente brincamos com o Gaston ontem. Gaston, você está aí? Você quer brincar? Vai, Gaston. Pega o graveto. Nós sabemos disso. Pode pular essa parte? Tá bem. Vou avançar um pouco. Oh, o Gaston desapareceu. Vamos olhar mais uma vez. Pare. Aí está ele. Avança um pouco. Ih, ele desapareceu. Volta um pouco. Avança. Sumiu. Ele pulou atrás dos trevos e desapareceu. Então é lá que ele deve estar. Vamos lá. Nós temos que encontrá-lo. Vamos chamar os outros para ajudar. Doente é o seu sábio. Doente é o seu sábio. Gaston precisa de resgate. Vocês o acharam? Não exatamente. Mas sabemos onde ele estava antes de desaparecer. Foi aqui que o Gaston foi visto pela última vez. E depois ele desapareceu atrás dos trevos. Quais trevos? Tem um monte aqui. Vamos ter que procurar em todos eles. Gaston. Gaston. Cadê você, Gaston? Isso é loucura. Como alguém pode desaparecer assim de repente? Para onde minha mãe foi? Socorro! Socorro! Mãe! Onde você está? Aqui! Eu não estou te vendo. Você está invisível? Não! Olhem para baixo! Puxa! Um buraco no chão! Não estou enxergando nada. Varinha! Ilumine! É uma enorme caverna! Cheia de diamantes e pedras brilhantes também! Ah, parece que achamos uma parte da velha mina dos anões. Sim! O pequeno reino é repleto de túneis de anões. Esses anões certamente gostam de cavar. Socorro! Socorro! Mãe! Escutem só isso! Eu achei o Gaston! Gaston! Vamos lá, pessoal! Temos uma joaninha para resgatarmos. Ah, peraí. Mas e eu? Ah, tínhamos esquecido de você, mãe. Vamos te pegar, tá? Ah, que bom. Então vamos descer. E ainda bem que eu trouxe a corda de resgate do Andy. Aí vamos nós! É! É! Gaston! O Gaston deve estar com muita fome. Estou ouvindo vozes. Acho que vem vindo alguém. Escondam-se todos! Escava-escava-escava-escavando atrás do rango. Diamantes com meu tesão. São os anões! Hora do jantar! Oh, garoto! Quando acabar isso, tem sobremesa! Eu não acredito! O Gaston só ficou aqui por um dia. E já tem gente dando comida pra ele. Certo, pessoal! Volte ao trabalho! O Sábio 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 Sábio. Sorte que os anões não nos viram. Eles não gostam de estranhos em suas milas. É. Por isso mesmo eu tomei a precaução de esconder a corda dos duendes. Se os anões tivessem visto a corda pendurada no topo da caverna, eles iriam saber que havia alguém aqui dentro Eu não sou chamado de duende assim, é um sábio à toa Mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe, o grande sábio deve ter pensado nisso, ele terá um brilhante plano Ah, isso é um pouco embaraçoso Então, o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui Sim, acho que foi isso Sem problema, vamos sair voando Mas, mas, nós duendes não sabemos voar Ah, tudo bem, vou fazer a corda voltar para o topo Não! Vamos lá, pessoal, vamos embora Duende, ancião sábio, o senhor não vai subir tão bem? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica Como quiser, pode ficar aí embaixo para sempre Está bem, está bem Eu vou subir na corda mágica Olá, pessoal Ah, olá, senhora Faderinguil O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo Susan? Quem é Susan? Susan é a Joaninha Ah, aí está você Esse é o Gaston Ele não vai atender se chamá-lo de Susan Susan, eu trouxe uma coisa para você comer Pobre Susan O que seria de você sem a minha comida? Tenho a impressão de que a Susan sobreviveria muito bem E aí Tchau, tchau, tchau.